Ao contrário de outros partidos, nós não chegamos ali e dizemos, eu quero ser candidato. Houve uma decisão que já tomamos, e considero importante, explicitando melhor aquilo que era a tese congressual que resultou do 18º Congresso, em que tomaríamos uma posição autónoma, procurando, enfim, em torno da defesa da Constituição e combater os grandes interesses que podem... Então, vou avançar com um candidato próprio. Vamos apresentar um candidato próprio. Muito bem, mas como doutora? Nestas últimas fomos até ao fim. Sim. Mas, em relação ao processo, só para nós percebermos, este Partido Comunista, enfim, não tem a chapa de outros partidos. Mas responde à minha pergunta. Não, portanto, nós temos sempre, como princípio, uma decisão dessa natureza, como de outras... Faz sempre um alenquinho, é. O princípio de uma decisão coetiva. Sim. Ou seja, felizmente no meu partido, enfim, temos muitos camaradas, dirigentes, partidos, militantes, que têm condições de assumir essa responsabilidade. Como, aliás, eu assumi por duas vezes. Não fiz agora este mês de 73 anos. A minha energia, portanto, e a minha vontade continuam incómos e estou em condições de afirmar que, seja qual seja a decisão do meu partido, seja qual seja o candidato ou a candidata do meu partido, esse empenhamento, esse vigor, portanto, essa determinação... Não quero desfazer a minha curiosidade. Não, não é desfazer, portanto, porque nós, de facto, temos um processo democrático, amplamente democrático, de discussão... Sim, nós também. ...da melhor solução para tratar essa... Mas, portanto, todos chegarem à... Claro, portanto, é evidente que se o meu partido decidisse, portanto, e demonstrasse, portanto, obviamente, tendo em conta a minha própria opinião, portanto, é evidente que eu não viraria às costas ao partido, portanto, estou aqui com este empenho, com esta militância, hoje como secretário-geral, portanto, amanhã deixarei de ser, mas penso sempre, o que é que é melhor para o meu partido, o que é que é melhor para o meu país. Ora bem, e eu perfeito que não estou português. Ainda bem que me faz essa pergunta, porque isto permite a clarificação do equívoco que existe, porque a questão é esta. O que vai ser, vai ser candidato, o candidato à direita, portanto, ninguém tem ilusões sobre isso. Mas não alegre também a candidatura. Não alegre também, portanto, eu creio que o Sr. Nobre também, portanto, também já anunciou a sua candidatura. E outras surgirão, possivelmente. Se que vai possível, conseguir, enfim, mais de 50%, com um ou com 10 candidatos, o resultado é mesmo. Enfim, resolve-se logo à primeira mão. Se este, portanto, enfim, o candidato à direita não conseguir os 50%, e entre esses candidatos, portanto, que existem, que podem existir, for conseguido mais de 50%, enfim, então temos uma segunda volta. Mas, eu não gosto de pôr o carrafa-me dos bois, passo o termo. É que, em primeiro lugar, é que preciso dizer que ninguém mais do que o PCP é capaz de participar nesta batalha, consciencializando, mobilizando os seus militantes e os seus amigos para esta batalha e para o voto. Ou seja, nenhum outro candidato, portanto, enfim, que levaria, portanto, e nesse sentido, não se trata aqui de dividir. Eu não posso assumir essa pergunta, mas nós, o meu partido, em todas as eleições presidenciais, colocou muitas vezes os interesses da democracia, os interesses do país, acima de tudo. Ou seja? Portanto, e sempre, mas sempre, tivemos que decidir, decidimos, não em função de Sampaio, ou de Mário Soares, portanto, se quisermos, ou de Salva Senha, portanto, enfim, de outros. Nesse caso, o PCP, a sua direção reunirá e decidirá em conformidade com a situação em concreto, colocando, insisto-me nesta ideia, colocando como respectiva a defesa da Constituição da República, da democracia e procurando impedir que a direita se instale na presidência da República. Porque, obviamente, eu nem sei se vai ser Manoel Alegre, ou se vai ser António Noca, ou se vai ser o candidato do PCP, que estará colocado nessa igreja. Portanto, se iremos, com certeza, a tempo, enfim, é a mesma pergunta posta, de ângulo diferente, como digo, estamos em tempo, com tempo suficiente para decidir em conformidade com os objetivos que nós definimos no 18º Congresso. Nós já clarificamos essa posição. Manoel Alegre teve um percurso, com mais de 30 anos, de dirigente do Partido Socialista, portanto, identificado com muitas das políticas que foram realizadas, com muitas votações, designadamente na sala da Assembleia da República, que se identificaram com esta política de direita que o Partido Socialista realizou, e depois também, enfim, houve aqui um elemento, que eu quero aqui lembrar, que lembra-se daqueles encontros da Trindade, designadamente, em que, por sectarismo, enfim, do Bloco e do próprio Manoel Alegre, o PCP não foi dado nem achado para o Duara. Portanto, enfim, muitas vezes ouvimos dizer, o PCP é sectário, o PCP exclui, quando, de facto, ali, falava-se muito da convergência da esquerda, ou da esquerda grande, se quiser, enfim... E o PCP não foi convidado a participar? Sim, enfim, casamentos e batizados. Eu acho que subestimou aquilo que eu disse em termos de como é que nós, portanto, perspectivamos a importância das eleições das presidenciais. De não ser, do nosso ponto de vista, uma questão meramente fulanizada. Nós, muitas e muitas vezes, mesmo sabendo que isso provocava, portanto, enfim, no seio do nosso partido, turbulência, enfim, discussão, mas sempre decidimos a favor da democracia. E é isso, essa é a garantia que podemos dar ao povo português. Mas não nos peçam para nos pôr a revoco, seja de Alegre, seja de Nobre, seja, muito menos de Cavalho, obviamente, ou de qualquer outro candidato, não nos peçam isso. Nós não fulanizamos esta questão. Nós consideramos importante para a democracia a defesa da Constituição da República, a defesa do progresso, do bem-estar, de uma vida melhor para o nosso povo. Isso é que nos anima, não é, digamos, um apoio fulanizado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.